Uma mãe recém-parida de banho tomado e cabelo lavado, meu amigo, ela não quer guerra com ninguém. Ai, gente, olha aqui o tamanho do meu buchinho ainda, eu tô bem inchadinha, mas logo, logo passa. É até estranho, né, colocar a mão aqui e não tá mais aqui. A companheirinha aqui ficou nove meses comigo, mas em compensação tá aqui nos meus braços, bem, graças a Deus, né? Muzinho, o Mavi. O que você falou, Mavi? O que você falou? O que ela falou? Ixi, tá cagando o que você falou? Você falou, gago. Você falou que você fez cocô, nega? Você falou que eu fiz cocô? Não entendi, não entendi, neném falou. Ó o sonheiro. Barriga cheia dormi. Barriga cheia dorme, barriga cheia dorme. Bonitinho, ó. Todinha, todinha, todinha. Todinha, todinha. Todinha. Bom dia, gente. Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Faz dias que eu não apareço aqui assim, né? Acabei de levar essa dona moça na consulta com o pediatra. E agora eu tô aqui esperando. Meu marido foi ali marcar uns exames pra ela. E, gente, pense só. Não tá sendo dias fáceis por aqui. Muita, muita, muita coisa mesmo, sabe? E é difícil. Difícil conciliar. Difícil. Difícil. Mas vai passar. Eu creio, né? São frases. Vai passar. Ela tá meio amarelinha. A gente tá correndo atrás, fazendo esses acompanhamentos. Fura daqui, fura dali. Faz exame. E agora ela tá com um golinho. Aí não sabe se é conjuntivite, sabe? Então, sim. E aí, tenho que fazer alguns exames. Tô vendo se eu encontro um oftalmologista o quanto antes. Mas tá difícil de encontrar também. Pra poder ver, né? O que é isso no olho dela. Mas, enfim, gente. Do resto, tá tudo certo, né? Só vou ficar mais ausente mesmo por conta disso. E daí eu tenho que cuidar dela. E daí o psicológico da gente já não fica muito bem. A gente fica preocupada. E aí você acabou de fazer uma cesárea. Você também tá em recuperação. Então, assim. É uma bola de neve, sabe? Mas vai dar certo. Inclusive, os vídeos no canal, gente. Não tô conseguindo colocar o vídeo. O vídeo tá lá. Mas o YouTube tá cheio de graça, sabe? O YouTube tá terrível. E aí eu queria liberar o vídeo pra vocês. Mas não dá. Eu mando pra revisão. Enfim. Já cheguei aqui em casa. A Mavi fez. Gente, vocês acreditam que eu confundo? E não só eu. As crianças também confundem. Toda hora eu chamo a menina de Alice. Ai, eu achei que eu tava ficando doida. Mas as crianças também confundem. E erram o nome dela às vezes. Enfim. Fiz um exame. Do olho. Que a pediatra pediu. Da secreção do olho dela, né? E consegui, gente. Graças a Deus, consegui. Aqui na minha cidade mesmo. Uma consultor com oftalmologista. Eu vou subir lá, levar ela. Pra gente ver o que que é isso. Tadinha, gente. Dá muita dó. Muita dó. Vocês não tem noção. Tô recebendo várias mensagens de vocês aqui. Falando sobre o amarelo, né? Pra dar banho de picão. Eu tomei quando eu era bebê, gente. Não morava na roça, então. Isso aí era os tratamentos que tinha antigamente. E aí eu tô fazendo já. Eu até fiquei bem assim, culpada. Porque eu achei que talvez pudesse ser isso que, sei lá, afetou os olhos dela. Porque ela tava bem. Ela não tinha nada até ontem. E aí eu tô só dando banho nela, né? Com o picão. E eu achei que pudesse ter sido isso. Alguma reação, alguma coisa, sabe? E aí eu fico agoniada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.